Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela sente com as caras de mal, e já sabe da conduta Ela sente com as caras de mal, e já sabe da conduta Então o Senta faz a punição, naquele big na coreografia Então o Senta faz a punição, naquele big na coreografia